Música Apresentar um Noticidade é maravilhoso. Levar a informação para os 28 municípios. Olá, muito boa tarde. Está no ar o Manchetes Noticidade. A Comissão de Ações Públicas Permanentes de Atendimento aos Moradores de Rua faz neste momento uma audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba. O trabalho feito em 21 entidades da cidade foi apresentado à população. Estiveram presentes autoridades como o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Igreja Católica e responsáveis por instituições de acolhimento. O assunto ainda é sobre a Câmara dos Vereadores de Sorocaba. O ex-prefeito Vitor Lipe foi ouvido pela segunda vez na CPI que investiga atraso em obras da cidade. O questionário começou de maneira leve. Minutos depois, o clima esquentou. O senhor nas palavras. O senhor é maldoso. O senhor é maldoso. Por várias vezes, o relator da CPI, o vereador Marinho Marti, teve que intervir. Eu tenho família, eu tenho história, meu amigo. Então eu quero ser respeitado. Vitor Lipe reconheceu os atrasos das entregas das obras, principalmente as unidades de educação. Mas ele justificou que eles ocorreram por conta das chuvas. Foram quase seis horas de depoimento. Na próxima terça-feira, dia 28, devem ser ouvidos os superintendentes da Caixa Econômica Federal para falar sobre a questão das obras de creches que são construídas com os recursos federais. Um homem morreu atropelado na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, a Castelinho, na pista sentido Itur. De acordo com a polícia rodoviária, ele estava sem identificação e o motorista responsável pelo acidente fugiu do local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Uma carreta carregada com 23 toneladas de frangos congelados tombou na alça de acesso à rodovia Raposo Tavares, em São Roque. Segundo a concessionária que administra o trecho, o veículo ainda está no local e aguarda um outro caminhão para remover a mercadoria. O caminhoneiro teve ferimentos leves e foi socorrido no local pelo SAMU. A pista não precisou ser interditada. E um outro acidente foi registrado em Itapetininga. Um caminhão bateu na traseira de outro na rodovia Professor Francisco da Silva. Dois homens que estavam em um dos veículos ficaram presos às ferragens. Eles foram encaminhados para o hospital regional da cidade. A suspeita dos bombeiros é de que o caminhoneiro tinha dormido ao volante. Ainda hoje, Turma da Mônica completa 50 anos de diversão e conquista cada vez mais fãs. E já no próximo bloco, esquenta o clima no segundo depoimento do ex-prefeito Vitor Lipe aos vereadores de Sorocaba sobre as obras atrasadas na cidade. Todos os detalhes a seguir. A gente volta já. Sete carros foram incendiados na região central de Itupeva. A PM ainda não sabe quem foi o responsável pelo fogo. A polícia aguarda o laudo da perícia para continuar as investigações. Ninguém ficou ferido. Funcionários de uma ótica em Sorocaba levaram um susto hoje pela manhã. A loja foi assaltada. A loja fica em uma esquina movimentada no centro. Dois homens invadiram o local antes da abertura do estabelecimento e anunciaram o assalto. Foi por esta porta lateral que os bandidos entraram. A polícia suspeita de que eles conheciam toda a rotina da loja, já que não arrombaram nenhuma porta. Os homens aproveitaram a chegada dos primeiros funcionários e entraram logo em seguida. Dos 25 funcionários, 8 estavam lá dentro. Na hora que eu entrei, eles simplesmente pontuaram a arma para nós e falou entra no laboratório e deita ali de bruxo. Daí a gente se deitou de bruxo. Ele estava de bruxa vermelha, de touca com a bruxa e capacete e armado. Daí ele só mandou a gente se deitar no chão. Tipo, não foi agressivo, não foi nada com a gente. Segundo a gerência da loja, foram levadas de 20 a 30 armações de óculos. Algumas no valor de 600 reais. Os dois suspeitos fugiram em um carro de acordo com a polícia. Imagens do circuito interno de segurança devem ser analisadas pela polícia para contribuir com as investigações. A vigilância epidemiológica de Itapetininga imuniza alunos da creche municipal da Vila Reis contra a meningite. É que foi confirmada no último domingo a morte de um aluno de 4 anos por conta da doença. Além das crianças da creche, os familiares da vítima também tomaram a vacina. Uma das tias do menino apresentou alguns sintomas de meningite e está internada no hospital regional da cidade. Ela aguarda exames que confirmem a doença. A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e medula espinhal. Veja agora quais são os principais sintomas da doença e como se prevenir. Os principais sinais e sintomas da meningite são febre alta, dor de cabeça intensa e contínua, vômito, náuseas e manchas vermelhas na pele. As formas de prevenção incluem evitar aglomerações, manter os ambientes ventilados, higiene ambiental e vacinas. Essa é para quem procura emprego ou quer uma colocação melhor no mercado de trabalho. Começou hoje pela manhã a 4ª Expo Trabalho em Sorocaba. A Andréa Trevisan tem mais informações. O evento segue até as 5 horas da tarde, portanto dá tempo de participar. Eu converso com o Marcos Salinas, que é da Secretaria das Relações do Trabalho. Como será este atendimento ao trabalhador que será de graça e também a quem está desempregado? Será gratuito. Hoje, até as 5 horas da tarde, como você disse, nós estaremos expondo aqui tudo o que na cidade está voltado ao trabalhador. Temos sindicatos, agências de trabalho com vagas de emprego aqui e outras áreas envolvidas no trabalho para o cidadão sorocabano. A possibilidade, então, de já sair empregado por meio de uma agência? A possibilidade de fazer a entrevista e já sair empregado daqui desse evento hoje. Saúde também terá uma atenção especial? Sim, estaremos vendo a glicemia, a parte dos diabéticos aqui gratuitamente na Unitem. Este ano, na 4ª edição, tem uma novidade. Qual é? É a Sotaco, a superintendência ligada ao artesanato de São Paulo, que está aqui participando conosco. É importante, então, já que vai ter agência de emprego, de repente a pessoa já trazer o documento pessoal RG, carteira de trabalho, para preencher uma ficha? Muito importante, inclusive uma cópia do currículo. Ok, muito obrigada pelas informações. O endereço da Unitem é na Avenida General Osório, número 1840, na Vila Barão. O evento é até às 5 horas da tarde. A quarta-feira vai ser de sol na região. Em Sorocaba, a máxima atinge os 26 graus. Veja agora como fica o clima em outras cidades. Em alumínio, as temperaturas variam entre 16 e 24 graus. Cesar Eulange tem mínima de 18 e a máxima não passa dos 26. Mesma máxima prevista para a cidade de Jundiaí. Em Salto, as temperaturas atingem os 27 graus. Agora uma história surpreendente. Um presidiário de 37 anos se arrependeu depois de não voltar ao presídio, onde havia sido liberado por conta do indulto do Dia das Mães. Em Sorocaba, essa é a história. Segundo a guarda municipal, ele se apresentou à polícia e alegou que encontrou muitas dificuldades para conviver fora do presídio e, por isso, queria voltar para trás das grades. Ele teria que retornar à cadeia no dia 13 de maio. Depois de prestar depoimento na delegacia, ele foi novamente encaminhado à penitenciária do bairro Aparecidinha. Você vai ver a seguir, de geração para geração, Turma da Mônica completa 50 anos de diversão e conquista cada vez mais fãs. O Manchete e os Noticidade volta já. Foi confirmada hoje a primeira morte por dengue em Itu. Segundo a Prefeitura, uma mulher de 29 anos teve complicações pulmonares e morreu no dia 23 de abril. Os resultados dos exames confirmaram que ela contraiu a dengue clássica. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de Sorocaba, promove evento aberto à população para falar sobre adoção. A repórter Andréia Trevisan tem mais informações. A palestra será realizada na Semana Estadual da Adoção. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é a Gabriele Gabriel Vieira, que é presidente da Comissão de Direito à Adoção da OAB de Sorocaba. Qual é o objetivo desta palestra? Olá. O objetivo da palestra consiste em realizar este evento para que as pessoas que pretendem ser pais e mães em adoção tenham mais informações a respeito. Gera muita dúvida ainda este assunto. Uma delas é adotar uma criança com quantos anos? As pessoas têm ainda muitas dúvidas a respeito, mas a questão de ser pai e mãe independe da idade. Um pai por adoção, uma mãe por adoção já tem esse sentimento implícito e independe da idade, da etnia dessa criança. O processo de adoção no país continua o mesmo? Desde 2009 houve alteração. Então as crianças hoje e adolescentes que estão em acolhimentos, elas têm até dois anos para serem adotadas. Por isso, no Brasil hoje o processo é mais célebre. Todo mundo está convidado. Até quem já fez o ato de amor, que é uma adoção? Todos estão convidados. Lembrando que a inscrição deverá ser realizada através do telefone na casa do advogado, na UAB Sorocaba, ou na Faculdade de Direito de Sorocaba, e também aqueles que desejarem levar uma lata de leite em pó. Ok, obrigada pelas informações. O endereço da faculdade na rua Dr. Ursulina Lopes Torres, número 123, Vergueiro, Sorocaba. A personagem das histórias em quadrinhos, Mônica, completa 50 anos. E o sucesso que conquista a leitura de crianças e adultos agora também pode ser visto em circos. Em cada banca existe um espaço só para o mundo criado por Maurício de Souza. Lá estão algumas das obras-primas dele. Cebolinha, Cascão, Chico Bento. Aliás, em entrevista à TV Sorocaba em 2009, o desenhista falou do mais famoso caipira dos gibis. O Chico Bento, ao contrário de todos os nossos personagens, ele tem uma faixa de público adulta muito forte, muito grande. Eu acho que mais de 60% do público do Chico Bento é adulto. E, por incrível que pareça, o maior contingente de público do Chico Bento, de eleitor, está nas grandes cidades. Craques do futebol já ganharam o mundo dos quadrinhos. Neymar, Ronaldinho e até o Rei Pelé. Mas não tem jeito. A turma é dela, da Mônica. O gibi, da Baixinha e Dentuça, já foi publicado em 50 países. A personagem completa este ano 50 anos de existência. E para criá-la, o desenhista Maurício de Souza se inspirou na própria filha. Isabela é aficionada pela turma da Mônica. Para completar, é filha do Maurício de Souza, só que de outro, o Sidney. A turma fala, não, você é parente. Se eu tivesse pelo menos o talento dele, estaria contente. Mas não estou. Isso são coincidências mesmo. A estudante já conheceu o chará do pai. Ela tem de tudo da Mônica. Gibis novos e antigos, almanaques, um coelho de pelúcia igual ao da personagem. Ah, tem ainda o convite de casamento da Mônica com o Cebolinha. Pois é, para quem não sabe, tem a versão jovem do desenho. E a coincidência não está só no nome do pai. Isabela tem muito em comum com a Mônica. A gente é meio estressadinha. Já usou o Sansão para bater em alguém? Já. Um primo meu. Ele me provocou, estava com ele perto. Falei, é assim, então tá. E bati. A Mônica e a turma toda ainda é um sucesso entre crianças e adultos. Prova disso é o público variado que encontramos no Circo da Mônica. Espetáculo em apresentação em um shopping de Sorocaba. No palco estão artistas circenses com muito humor e equilíbrio. E claro, os personagens de Maurício de Souza. O espetáculo é para todas as idades, porque tem o tradicional do circo, que os adultos vão gostar muito, os pais vão gostar bastante. E a parte infantil, que é a turma da Mônica, que é para as crianças. Viu, muito bacana. Vale a pena conhecer. Estamos adorando. Muito bom o circo. Quem você mais gosta da turma da Mônica? Da Mônica. A turma da Mônica é demais mesmo. O Manchete de Noticidade fica por aqui. Outras informações você acompanha às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fique agora com o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau.